E aí, o Silvio já tá amarrando as bikes aí, ó. Silvio, vai arriscar minha bike, hein, Silvio. Vai ficar tranquilo. Deixou ela ser mais leve lá. O Vitório falou que não vai esperar ninguém não, hein. Tô preparando aí. Aí, ó, chegamos em Água da Prata. Vitório, animado ou não? Ah, cansado. Vamos aí. Dormir pra amanhã é um bicho pegar. Bom dia, né, Marcão? Bom dia, rapaziada. Águas da Prata. Hoje a vã do Silvio vai embora. A vã que trouxe as bikes aí, ó. Rapaziada, já tá. Começando os aquecimentos aí. Olha só aí. Rapaziada, eu achei aqui, ó, essa ponte aqui, ó, pra encher os garrafões aí, pra dar água pra rapaziada que vai subir aí e morra pra caramba. Vamos que vamos. Reparem nas setinhas aí, ó. As setinhas amarelas, elas indicam o caminho da fé, ou seja, em todo o caminho da fé vai ter as setinhas amarelas, então siga senta e vê se não erra. A rapaziada aí, a rapaziada aí, os atletas de Santa Cruz do Rio Par, do Chavantes e Pauçu, eles estavam planejando essa viagem aí desde o começo do ano e eles precisavam de um motorista da rodada aí. E aí pensaram, pô, o Marco gosta de fazer isso aí e tal, e tem o canal também, e caiu como uma luva aí eles terem me chamado, que eu vou gravar tudo pra vocês, eles vão ter um material bacana também. Então vai ter tudo filmado pra mostrar pros parentes, essas coisas todas, ficar registrado pra sempre aí. E a gente resolveu fazer parte desse projeto deles aí, tornando esse projeto deles o nosso projeto, pro Fanfarrão Aventureiro. E então, viemos em essa caminhonete aqui, e a van do Silvio, trazendo as bicicletas, viemos em três na van, eu, o Silvio e a Thaís, mulher do Silvio, na van. E os cinco atletas nessa caminhonete aqui, e na van vieram as bicicletas também, então chegando em Águas da Prata, a Thaís foi embora com a van vazia, então ficaram as bicicletas e a caminhonete que eu vou dirigir, como motorista da rodada, e com as malas de todo mundo e tal. Vamos lá, vamos seguir viagem. Bora! Opa! Opa! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Opa! A rapaziada aí, olha os monstros aí! Opa! Até agora o Vitorinho tava empurrando, você perdeu! Ah, o louco! E aí, monstro! Na hora que acabar a subida ele você para, pegou o remédio pro estômago. Tá bom! É nóis, irmão! Marcão, cuidado, essas mãozinhas tem uns malucos que passam milhão, hein! Fala, monstro! Galera, a subida é monstro, viu? Altimetria ferrada! A rapaziada tem que tá treinada aí! Fala, monstro! Bora, monstro! Bora, monstro! E aí, monstro! Fala, monstro! Pronto, pega, monstro! Aí, olha! Os monstros tudo... Vamos brutalizar! Só os galácticos aí! Ninguém quer ser feio! É pra pedalar, é pra sofrer! Pra rezar e agradecer! Olha lá! Os peregrinos indo na caminhada! Bom dia! Fala, monstro! Fala, monstro! E aí, Marcão! Olha os monstros aí! E aí! Monster! E aí! Bora na caba mais, patrão! Bora subida! Quem treinou, treinou! Agora não tem como treinar agora! Quem vai, vai! Quem não vai, porra! É isso aí! Bora, monstro! Bora escalar! Bora escalar a Serra do Lima! Serra do Lima! Bora, monstro! E aí! Olha a altura que nós estamos! E aí! Fala, monstro! Como é que está essa subida, monstro aí? Da hora, hein! Bora, monstro! Porra! Muito bruto! Pega feia, hein! Não acabou ainda não! Pesadinho ou não? Nossa! Ficou bem atado! O tiozinho com a bike elétrica aqui, ó! Está tentando acompanhar os meninos! 65 quilômetros rodados! Falta mais 35! 40 quilômetros ainda hoje! Está certo! O Julião está vendo tudo aí, né? Um ouro fino! Esperar, rapaziada aí, ó! Só seguir as setinhas amarelas! Mas não tem segredo, o Caminho da Fé é setinha amarela, vai embora no Caminho da Fé, só seguir a seta amarela. Aí ó, primeira parada pra descansar, bordas da mata. Descansou, Vitor, ou não? Tá de boa? Dá pra rodar a mão 100km ou não? Obrigado, filho. Valeu.